Vocês lembram do Meireles, essa pessoa estudada com conhecimento que fez o L na eleição? Pois é, ele já há um tempo vem mostrando seu descontentamento com o governo Lula e agora criticou o arcabouço fiscal. Gente, eu sinceramente não tenho dó, não tenho pena de quem fez o L, porque essa eleição mais clara, impossível, essa eleição foi bem clara. De um lado tinha o Bolsonaro, do outro o Lula. E a gente sabe muito bem o que representa o Bolsonaro e o que representa o Lula. São coisas bem antagônicas e com certeza tudo que o Lula defende é pro mal, é ruim. E ele foi bem claro na campanha dele, ele não tem responsabilidade fiscal. Ele deixou todas as cartas sobre a mesa, só faltou desenhar. Então quem fez o L, ele sabia muito bem o que estava fazendo, não foi por ingenuidade. E ainda mais o Meireles, uma pessoa estudada, uma pessoa com conhecimento, que fez o L e agora vem reclamar? Pois não aceito. Olhem os tweets que ele fez. O arcabouço prevê que a despesa vai crescer acima da inflação todos os anos. Portanto, parece difícil que o governo consiga produzir superávit e atingir a meta prevista. Nas simulações feitas até agora por colegas economistas, o superávit não é atingido. Com os números e regras apresentados, também não parece possível conter o crescimento da dívida pública. Um dos principais objetivos da regra. Reduzir gastos para controlar a dívida é essencial para atrair investimentos e impulsionar o crescimento. Pelo que temos em mãos, os objetivos do arcabouço só podem ser atingidos em caso de aumento de receita. O ministro da Fazenda falou em cerca de R$ 150 bilhões de aumento. As regras fiscais se concentram nas despesas, porque é o que os governos controlam. As receitas estão fora do controle de qualquer administração. Bom, de atrair investidores, investimentos... Ué, e o Lula? Não foi na Espanha ou em Portugal? Agora não lembro, mas acho que foi na Espanha que ele falou aquele besteiro de... Quando os investidores começaram a investir fora do Brasil, que vão para outros países. Tipo, o Lula, o candidato do Meireles, só fala besteira. Ele quer afundar a economia. Isso está claríssimo. E o Meireles ter feito ele lá atrás foi compactuar com o que o Lula está fazendo hoje. Não foi por ingenuidade. O Lula não mentiu em nenhum momento. O Lula deixou todas as cartas sobre a mesa. O Lula cometia gafe atrás de gafe na eleição, gente. O Lula falou de regulamentação da mídia. Está acontecendo agora o pele da censura. Falou... Nunca teve responsabilidade fiscal. A gente está vendo aí. Ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fez durante a campanha. E agora, durante a campanha, não dava para ver o resultado. Porque o presidente ainda era o Bolsonaro. Só que agora o resultado catastrófico está vindo aí. Com as palavras dele. Com as ações dele. Com os ministros incompetentes que ele colocou. Que não foram técnicas. Não foram indicações técnicas. Foram indicações políticas. Colocaram um Haddad para ser ministro da Fazenda. Tipo, o fim da picada. Então, assim... Recriou ministérios para ter onde alocar. Todas essas pessoas que o apoiaram na eleição, politicamente. Não são pessoas técnicas. Elas não se baseiam em números. Não se baseiam em fatos. É politicagem pura. O governo do Lula é politicagem pura. Eles não estão nem aí para as coisas técnicas. Eles estão aí para o ego. Para o próprio eu, 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 eu. E foda-se o brasileiro. Foda-se a economia. Acabou o seu fiscal. Entendeu? É isso. Agora faz o Lula, Meireles. Eu não estou com pena de você, não. Não sinto dó de você, não. Você fez o Lula porque você quis. Os outros fizeram o Lula porque quiseram. Agora você, cara, você é uma pessoa estudada. Deveria saber muito bem onde você estava se metendo quando apertou aí o 13 na urna. Quando fez apoio ao Lula. Agora, arque aí com as consequências.